E o governo do estado do Mato Grosso do Sul pagou, gente, a conta de luz de mais de 152 mil famílias aqui do estado, logicamente, famílias de baixa renda, famílias carentes, que vem, logicamente, tendo a necessidade desse benefício. Edu Suede. O governo do estado de Mato Grosso do Sul iniciou neste mês o pagamento das contas de energia elétrica de famílias em situação de vulnerabilidade social através do programa Energia Social Conta de Luz Zero. Com isso, cerca de 152 mil famílias tiveram contas quitadas. Conforme a lei que estabelece o programa, entram no plano residências que utilizam até 200 kW por mês, tendo faixa de consumo em torno de R$ 118. As famílias contempladas não precisarão pagar tarifa de energia elétrica pelos próximos 14 meses. Para fazer parte do programa, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único, que é o CAD único do governo federal, e já serem beneficiadas com a tarifa social.